Porque o nosso amor É um amor de conserva Que nós temos de reserva Para os dias maus que hão de vir Porque o nosso amor Entrou naquela rotina A cumprir aquela sina Que o fez começar Porque o nosso amor O nosso amor Conserva O nosso amor Porque o nosso amor É uma voz que desafina Que sabe que nunca atina Mas que não se quer calar Porque o nosso amor É um amor de conserva Que nós temos de reserva Para os dias maus que hão de vir Porque o nosso amor Porque o nosso amor Conserva Porque o nosso amor É um amor de conserva É um amor de conserva É um amor de conserva